Dá pra ver, melhor que tava. Ih, rapaz, só na cara, hein? Ó o botequinho. Ih, rapaz! Ih, rapaz! Essa é a ciência aí, dog. Salve, rapaz, é da canal O Gomes, mano. Deixa o like, PH na área, se inscreve no canal, compartilha e é nóis, hein? Valeu, faz o L, hein, doidão. Tamo junto. E aí, seu mito, deixa o like aí no vídeo, igual o PH falou, ativa o sininho e também, tropa, segue lá no Instagram pra ficar sabendo das novidades sobre o canal ou sobre mim mesmo. E também, dog, quer comprar diamante baratos e super confiáveis, compre pelo Rei dos Coins, link na descrição. E aí, dog, quer ganhar dinheiro apenas assistindo o vídeo e convidando amigos? Então vou te ensinar agora. Abaixe o aplicativo Kawaii aí na sua pré-história. Dentro do Kawaii, você vai em seu perfil, clica na moeda do lado direito e lá, se você colocar meu código, você já vai receber um real, parceiro, e oitenta centavos de login. E após colocar meu código, cada amigo que você convidar, você vai receber doze reais pro convite, parceiro. E também lá no Kawaii, só de você assistir vídeo, você ganha moedas pra trocar por dinheiro. Então vai lá, aproveite, link na descrição. Um tiro, um tiro, viado. Ah, desgraça! Como? 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 Não tem condição. A mira desse cara não tem condição, não. Não, 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 não. Olha onde eu tava, minha tropa. Por favor. Olha onde eu tava, minha tropa. Olha onde eu tava. Não, onde eu tava, mano. Ah, ah, para. Ele é o melhor. Tem condição, não. Ele é o melhor. Não, 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 não. É o melhor. Tem condição, não. Impossível, é o impossível, mano. Vai dando 100 aí, o cardidão de 18 kills, mano. Dá pra inspecionar ele aqui. Cadê o vinho? Inspecionar essa lenda aqui, mano, dos capa maçante. Como é que vê? Clássico. Carreira. Moda ranqueada. Mano, ele nem joga moda ranqueada, minha tropa. Já pra não ver, meu filho. Caralho, o ombro só joga contra... Ah, não, mas isso aqui é o full. Ele não tá jogando nada, tropa. Ele joga só... Olha aí, jogou nada de ranqueada, mano. Só joga 4x4, mano. É muito estranho, filho. Muito estranho. Deixa eu ver aqui como é que é a paradinha dele aqui. Caralho, chama o vinho aí, chama o vinho aí, viado. Aí chega no meu time e mata dois, viado. Quer ver? É desse jeito, viado. Contra... Mano, contra meu time, o demônio, o satanás, o capeta. No meu time, dois kill. Ah, quitaram de novo, eu acho, viado. Quitaram de novo. Tem condição, não, mano. Não, não. Acho que agora é pra fazer dois, hein. Vamos ver, vamos ver. Naked hack aí, ô. Eu quero ver a clipada. Olha, olha. Bota aí, que a lenda vai poupar lá. Olha, olha, olha. Não, a gente morreu no clipe dele. Olha o clipe dele, ó. Passou um, tomou três capas, olha ele, tomou três capas. Pum. Nunca vi essa sense, só ele, viu? Só ele tem. Olha a sense, cara. Aí ele jogou contra nós, a gente falou a mesma coisa, que é muito estranho. Só que ele chegou na cal e os meninos escolheram tudo, tá ligado? Olha isso aqui, olha isso aqui agora. Ele tá lá embaixo, ó. Ó, ele não tinha me visto, ele não tinha me visto, ele tava até olhando pra cá. Ó, eu falei, vou ficar pulando aqui, vou ficar testando, tropa. Olha, olha, acertei um capa suave aí. Vim pra cá. Aí eu falei, mano, vou ficar testando, vou ficar aqui, ó. Só pulando, ó. Só pulando, já me deu três. Pum. Como que você fez essa? Valeu. Ah, mano. Ô, ô, ô. Que ciência é essa? Ô, beleza. Onde que tem? Beleza. Aquele na segunda, a segunda, beleza. Mas assim você ficou pulando, viado. Assim você ficou pulando. Eu tava testando, não, não, mas você ficou pulando. Aquela, aquela que derrubou dois, aquela que derrubou dois, realmente tava estranho. Agora essa você ficou pulando, igual um retardado aí, né, negão? Essa aí, essa aí foi o lado. Não, essa aí na hora que ele te derrubou, até o tio 9 me perguntou. Até o tio 9 me perguntou, mano. Tio 9, olha onde que ele tá. Tá vendo, né? Tá vendo, olha lá. Olha isso, já caiu. Olha isso, ele só botou a cara lá. Só capa. Eu falei, foi o tio 9 que me matou? Depois que eu vi não botou o tio 9. Olha isso, mano. É a sense, é a sense. Que sense é essa? É a sense. É a sense dog. É a sense dog. Ah, o céu tá falando que eu usou alguma coisa, então alguma coisa. Cadê? Abre o jogo aí, abre o jogo. Olha que tem. Abre o jogo. Eu não clipe, eu não clipe, eu não clipe. Abre o jogo, viada. Abre o jogo, viada. Abre o jogo, abre o jogo. Viada, abre o jogo. Joga, mano. Ele tinha que jogar. Cadê? Joga aí. Joga assim, mano. Joga aí. Ele tava jogando treinamento, ele tava ruim. A minha sense é rapidão, né? Eu acho. Eu tiro no bonequinho, dá. Eu tiro no bonequinho. E se ele não... E se ele... Calma aí, moço. Porra, você tá chatão. E se ele provar que ele não tá usando nada aqui, nós já ganhou outra 1x0. Cala a boca. Cala eu. Cala eu. É, é, você já vai perder. Não, você vai dar logo pra pagar logo os 500, pra dizer a verdade. Ele tem que jogar MP5, exame. É, bota 2x. Eu quero 2x, né? 2x. Não, não, 2x. 4x não. É, também tem que só... Só ele, como que valeu pra ver? Não, não. É pra botar pra entrar. Cadê os... Cadê os botecos? Cadê os botecos, mano? Cadê os botecos? Meu boneco que é contra ele. Cadê os botequinhos? Bota MP5, mano. Bota, bota. E 2x. Até os... Até os botequinhos. Até os botequinhos. Não quis jogar. Os botequinhos quitou os botequinhos. Não, vamos ver, vamos ver. Deixa eu dar uma mijada aqui. Pega enquanto eu tô... Você vai ficar na mente do caramba, cara. Ô, calma a boca no T5. Você tá apoiando, você usa também. Pega MP5, usa a 10. Ah, pode dar 2x. Não, mas dá pra ver, dá pra ver. Melhor que eu tava. Ih, rapaz. Só na cara, hein. Olha o botequinho. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Essa é a 6x aí, dog. Bateu, padeu. Eu não jogo contra. Calma aí. Não, não. Calma aí. Ele tá puxando a mira. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ele tava... Não, calma aí. E aí, Tinaldo? O que você passa pra esse cara? Aí, peraí. Tia, põe só na cara aí, viu? Ele tá meio puxador. Ele mira aí. Bota a mira. Mira, mira aberta. Mira aberta. Mira aberta. É, que desgraça. É o demônio? É o demônio. Esse homem é o demônio. Não tem condição, não. Mas que desgraça de mira é essa, rapaz? É a melhor mira, piada. A melhor mira do planeta. Ih, rapaz. Mas que desgraça é isso? Não, não, agora. Mira, mira. Caralho, negão. Ah, tem condição, não. Caralho, negão. Que desgraça é isso, tia? Não vou mais, gente. Pra mim, pra mim. Ai, vai lá, vai. Olha aqui, olha aqui, Hudson. Bota aí, vai. Regi. Caralho, X, vídeo aí. Ah, tá vazando tudo na live aqui. Porra, gente. Ah, Deus. Ih, rapaz. Ah, esse aí download faz diferença não. Você pode ter apagado. Ih, rapaz. Calma aí. Regi, edit, real play. Eu acho que tem que abrir o editor. Tem que abrir o editor de registro. Bota. Eu quero ver o editor de registro. 3 de março, Renata. 3 de real play. 3 de março. Foi agora, hein? Foi agora. X, tá atualizado, hein, negão? Ô, Vini. Abre o editor de registro aí pra nós ver, Vini. É em outro lugar, mano. É o... Ah, você sabe, né? Você sabe, né? H.K. Eu não entendo nada disso. Eu não entendo nada. Mas você entende, né, fila da puta? Corrente user, corrente user. É user, é user. É user. Aí, corrente user aí mesmo, tem certeza? Contra o panel, contra o panel. Aí, aí, boa. É aí mesmo, aí mesmo, mouse. Aí, mouse, mouse lá embaixo, mouse. É aí mesmo, aí mesmo. Eita porra, porra. Mas que porra é essa? Caramba, tinha 3x... Tem 3x mais, 4x mais. Apaga, apaga aí e joga de novo. Pra me ver. Não, eu tenho um padrão aqui, cara. A gente viu pra ele no Play Store. Não, 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 não. Eu tenho um padrão e viu pra ele. Apaga e joga de novo. Apaga e joga de novo. Não, apaga e joga... Não, apaga e joga... Vai bugar outro. Não, mentira. O meu não bugou, não. Já apaguei o meu não bugou, não. O normal, o meu... Não, o meu, o meu, porra, normal. O meu normal, o meu normal. Eu já apaguei. Apaga aí, apaga aí. Muda de... Joga de novo pra nós ver o... Aí, boa, vai. Pode apagar. O meu normal que eu apaguei não deu diferença nenhuma. Eu joguei foi a mesma coisa. E apaguei do 2x9 também, do Ghost, mano. Mas o do Ghost tinha. Não, o 8x8. Mas eu acho que tem que... Mas eu acho que tem que... Colocar o padrão, porra. Não, o meu ficou... Não, não buga, não. Eu apaguei o meu padrão, porra. O dele tem japonês, tem tudo, velho. Boa, agora vai. Móve o ADR, móve o ADR. Tia, pai. Tá no mesmo jeito aí, meu. Calma aí, calma aí, mano. Vai ter que excluir. Vai ter que jogar sem o mouse, que tá meio estranho isso aí. Ih, rapaz. Ué, mola aí. Não, 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 mano. De mira a beta, de mira a beta. Vira a beta, de mira a beta, de mira a beta. Vira a beta, de mira a beta, de mira a beta. MP5, MP5, MP5. MP5, MP5, insana. Ai, não tem condição, não. Falando que é pra contratar, Lúcio. Hã? Como é que é? Tá esperando o que é pra contratar, Lúcio? Não, não, mano. Não tem condição, não, viado. Mano, ó. Lá tava com muita pasta mesmo, mano. É porque eu tô te falando que eu acho que vai ter que ficar padrão. Não, não tem condição, não tem condição, não tem condição, não tem condição. Mas, ô, Vini, você tava usando alguma coisa ou tá usando alguma coisa? Não, agora não. Tch, 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 tch. A gente quer ver agora o jogo agora, abrir o jogo agora, direitinho agora. A gente quer ver o jogo agora, é. Porque já escutou. O jogo é o gol. Ô, Smoke, você que entende, depois que eles excluíram tudo lá, ajeitou, fez isso aí tudo que a gente falou aí, tem alguma chance de ainda estar instalado? Você entende sim, cala a boca. Mano, mas tem um bagulho na lixinha também, Anonymous Elite. Sim, é, Anonymous sim, que eu vi também. Parceiro, o Vini, mano, ô, Vini. Ô, Vini, eu sei que você tá assistindo, Vini, essa live agora, meu parceiro, eu vou conversando, eu vou falar pra você, meu parceiro. Você se fodeu. Muito. Você tomou, você tomou no seu cu. Porque, mano, ele levou cem real nosso. Eu tô puto com você que você levou cem real nosso. Não valeu nem pra recuperar. Não cresce, mano. Vai, vai, vai. Ô, Smoke, agora vamos conversar aqui. Rapidão de começar aqui, negão. Como é que você sabe, como é que você sabe tanta coisa? Ah, mas vai vasculhando, vasculhando. Aham. Vai vasculhando, vasculhando, né, malandro? É. É, rapaz. E aí, dog, se igual aqui no final do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, muito importante, parceiro. Segue lá no Insta, né, pra ficar sabendo das novidades. E também, dog, quer comprar diamante baratos e super confiáveis? Compre pelo Rei dos Coins. Link na descrição. E também, seu mito, não se esqueça lá do Kawai, parceiro. Você coloca esse código que tá na descrição ou link que eu vou deixar pra usar mais do aplicativo. E, mano, é só copiar o código por lá lá que você vai receber um real mais 80 centavos de login. Fora isso, se você convidar um amigo, vai receber 12 reais, parceiro. Então, mano, você vai tirar dinheiro fácil, mano. É só você pegar o celular da mãe do pé do filho, não sei. Então, segue lá e coloca esse código pra vocês aí ir recebendo, parceiro. E também, seu mito, se você quiser se inscrever no canal, é só apertar aqui. E pra assistir outro vídeo, tem um aqui em cima, tem outro aqui. E tem outro aqui também, parceiro. Então, você escolhe aí, parceiro. Tamo, até nóis. Vai lá assistir os outros vídeos. Eu sou a Lenda.